Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, na disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos abordar digestão e absorção em vertebrados. Obviamente que é uma visão geral, não vou falar de todas as classes em vertebrados, vou dar alguns exemplos no meio da aula para tratar sobre o assunto. Bem, assim como nos vertebrados, o alimento para os invertebrados fornece energia para a manutenção da vida, atividade de crescimento e reprodução. E as fontes vão ser vegetais, vão ser outros animais, compostos químicos da água, matéria orgânica, como no caso dos vertebrados, no caso dos casos. Aqui temos uma figura mostrando relações de nutrição, alimentação, digestão e absorção na maioria dos invertebrados. Então, os invertebrados têm uma necessidade de nutrientes, quando eles estão necessitando, eles vão se alimentar, vão ingerir alimento, vão fazer uma quebra através dos alimentos, através da digestão. Vários apresentam uma digestão por fermentação também, uma quebra por fermentação. Aí, do resultado disso, o animal absorve o alimento, os nutrientes vão para o tecido. Vão para a hemolinfa e vão para o tecido. Então, quando vão aumentando os níveis na hemolinfa e nos tecidos, temos uma retroalimentação negativa e o animal, então, diminui, tem, sente essa diminuição da necessidade de ingerir o alimento. Como que os animais, os invertebrados, capturam o alimento? Eles podem se capturar na forma de pequenas partículas, então, através de fagocitose, principalmente os unicelulares, mas os multicelulares também. Filtração, através de várias estruturas, cílios, muco, pode aderir ao muco e depois o animal ingere o muco, junto com as partículas, ou vários outros tipos de estruturas filtradoras que existem. Animais também podem ingerir por grandes partículas, ingestão de massas, pedaços de presas ou a presa inteira, raspagem do alimento, raspa o substrato e vão ingerindo o alimento, ou pegam a presa e vão mastigando e ingerindo. Também tem a ingestão por fluidos ou tecidos moles, então, sucção de seiva, de plantas, néctar, sangue. Digestão externa, no caso das aranhas, por exemplo, elas matam ou prendem a presa, injetam as enzimas diretamente no corpo da presa, a digestão ocorre externamente no próprio corpo da presa e depois as aranhas sugam esse líquido semi-digerido, esse fluido semi-digerido. E parasitas insetinais, por exemplo, fazem absorção diretamente através da superfície corporal. Ali no insetino, o alimento já está semi-digerido, ou totalmente digerido, ele simplesmente absorve. E muitos apresentam uma simbiose com algas, com paramérsos, esponjas, quinidárias, plateumintos e moluscos, então, as algas fornecem alimentos para esses animais, na sua totalidade ou em parte. Sistemas alimentares utilizados pelos animais. Então, unicelulares vão utilizar a digestão intracelular, muitos multicelulares também utilizam parcialmente a digestão intracelular, nós vamos ver alguns exemplos depois. Alguns animais apresentam reatores em etapas, e outros apresentam reatores de fluxo contínuo em mistura e reatores de fluxo rolha. Nos reatores em etapas, a mesma cavidade por onde vai entrar o alimento, a abertura, vai servir como boca e ânus. Então, cavidades de fundo cego, só tem uma entrada, então, vão fazer essa alternação. Então, o animal ingere, digere e depois elimina o resíduo pela mesma abertura. Então, isso ocorre em quinidárias de plateumintos, por exemplo. Então, muitos outros apresentam esses reatores de fluxo contínuo em mistura, então, o alimento é ingerido, vai e cai naquela cavidade, e é misturado com secreções, formando uma massa hemogênea. Vai sendo, há muitas vezes, triturado ou quebrado quimicamente. Então, seria o estômago. E, nos reatores de fluxo rolha, o bolo alimentar é progressivamente alterado, à medida que vai seguindo pelo tubo digestório. Então, seria o exemplo do intestino. Porções do trato digestório, nos multicelulares, obviamente, então, a maioria tem uma cavidade oral, local para a entrada do alimento, com adaptações conforme o hábito alimentar. Em muitos, existem secreções nessa área, são também de glândulas salivares, que vão promover a lubrificação do alimento, para facilitar a ingestão, enzimas para iniciar o processo digestivo, alguns produzem anticoagulantes, que ingerem sangue, por exemplo, outros secretam toxinas nessa região, para paralisar a presa ou matar a presa. Mas, muitos filtradores ou animais que fazem, por exemplo, respiração aquástica, e que as brancas estão nessa região, não há por que ter secreção nessa região aí, porque a água passa por ali e levaria toda a secreção existente. Então, nesse caso, não vai haver secreção nenhuma. Exopaco, para os que têm, vai levar o alimento para o estômago, e alguns têm, antes do estômago, um papo para armazenar o alimento antes da digestão, como a sanguessuga. Depois, tem o estômago, os cercos gástricos, armazenamento e digestão inicial do alimento, e no inseto ocorre também a absorção de nutrientes. O intestino, então, é o final da digestão, ocorre a absorção, inclusive em alguns animais participa da ótima regulação. Nós vamos ver isso posteriormente. Nos poríferos, alguns exemplos, então, vou apresentar para vocês. Nos poríferos, então, o alimento entra aqui pelo ósseo ou por algumas outras aberturas. Os coanócitos, então, vão fazer a captação das partículas existentes. Vai haver a ingestão aqui por phagocitose e digestão intracelular por vacúolos endocíticos. Depois segue aqui para os amebols. No caso de quinidários, tem uma digestão, aqui temos aquela abertura, são reatores em etapas, entra o alimento por aqui, ocorre liberação de enzimas por essas células enzimáticas, tem, então, uma parte de digestão extracelular, e aí, à medida que esse alimento semi-digerido vai sendo captado por essas ações nutritivas e aqui dentro, então, nos vacúolos, ocorre a digestão intracelular. Então, dois passos de digestão. Aqui é uma figura mostrando uma rádula de um gastrópode. Então, o que ele está fazendo aqui? A rádula, tem aqui musculatura para colocar a rádula nessa posição, os dentes vão raspando aqui, os dentes da rádula, vão raspando o substrato e, à medida que o alimento vai sair do substrato, o animal já vai ingerindo. Então, aqui mostrando os dentes existentes numa rádula, que vai ser usado para raspagem. Aqui está mostrando num molusco que tem em formato de cone, aqui, um arpão. Na maioria deles, esse arpão tem veneno, tem uma toxina que é injetada na presa e aí mata a presa. Então, muitos, muitos humanos se são, se vão pegar um molusco desse tipo e levam uma ferroada dessa, podem morrer, inclusive. Aqui está mostrando uma concha que um outro molusco, um outro gastrópido, fez um buraco aqui para ingerir o animal. Aqui temos o exemplo de um crustáceo, um tipo de camarão aqui, que ele apresenta nessa região aqui, nessas patas anteriores, setas, que ajudam na filtração. Então, coletam algas unicelulares e pequenos animais, zooplâncton, que o animal depois vai ingerir. Aqui temos uma visão geral do trato digestório do inseto e do crustáceo. Então, ambos aqui apresentam boca, esôfago, aqui no inseto tem a região do papo e o proventrículo, seria a nossa região proximal do trato intestinal. Na região média apresenta os séculos gástricos, no crustáceo tem o estômago cardíaco aqui, que pode ter cristas ou dentes com estruturas cortantes, então tem uma ação mecânica, uma trituração mecânica, e aqui o estômago pilórico teria mais secreção de enzimas, juntamente aqui também com alguns séculos gástricos, secreção de enzimas, hepatopâncreas, poderia secretar alguma coisa também nessa parte média. e aqui na parte média ocorre também digestão nos insetos, nós vamos ver depois com mais detalhes, aqui temos os tubos de malpig, estão mais relacionados com excreção, mas fazem secreção de água para essa região, que nós vamos ver a função depois. Aqui a parte posterior, então pode ter alguma fermentação aqui na região posterior do trato de insetos, aqui a região do reto e a saída aqui pelo ânus também aqui nos crustáceos. Aqui nos traços gestórios dos insetos tem a porção anterior, que tem a boca, esôfago e o papo, aqui no papo já pode iniciar a parte da digestão, não por enzimas secretárias aqui, mas quando volta aqui durante a circulação. A porção média e a porção posterior. Na porção média, então temos aqui cercos gástricos e essa parte grande aqui do ventrículo, então nessa, o que acontece aqui? O alimento, ele passa aqui pelo papo, pode ficar armazenado um pouco, depois entra aqui nessa região. Aqui, então, nessa região média aqui, tem uma membrana, muitos insetos tem uma membrana peritrófica, que separa o espaço endoperitrófico desse espaço aqui que é o ectoperitrófico. Então, aqui entra o alimento já com algumas enzimas, à medida que o alimento vai sendo digerido, nutrientes vão ficando, então vai ficando menor, os nutrientes vão passando para o espaço ectoperitrófico. E boa parte das enzimas também vai passando para cá. Então, o animal recupera as enzimas aqui, elas não serão perdidas, mas a maioria delas estão recuperadas. E aqui, os túbulos de Malpig, vão haver uma liberação de água aqui, formando um fluxo contra a corrente e vai levar esses alimentos semi-digeridos para a porção anterior, mais anterior do trato, vai para o papo ou vai aqui para o século gástrico onde continua essa digestão. E aí, depois, o que não for bem digerido poderá voltar novamente para o espaço endoperitrófico para continuar a digestão ou ser eliminado. E aí, o restante aqui finalizou, já foi absorvido, temos digestão final e absorção nessa região aqui. Aqui no final, poderá, os alimentos não digeridos, ainda haver uma fermentação para complementar alguma coisa da digestão e absorção final de alimento, água ou o que seja, formação de fedes nessa região. Então, aqui, mais ou menos, tem um resumo do que eu falei, a circulação endoectoperitrófica de enzimas, diminui a excreção de enzimas pelo inseto, as enzimas são secretadas no espaço endoperitrófico na porção anterior do trato, seguem pelo tubo, nutrientes quebrados em moléculas menores, passam pela membrana peritrófica junto com as enzimas. Então, veja que a membrana peritrófica simplesmente está separando os dois espaços, a membrana não produz enzimas. Vai para o espaço ectoperitrófico, tem um fluxo contra a corrente com água secretada pelo tubo de malpique, vai em direção aos cercos gástricos ou a porção anterior se não houver cercos gástricos. E aí, complementa a digestão e a absorção. No caso de borboletas que sugam o néctar, o néctar praticamente não tem proteína, não tem polímeros, apenas açúcares, então a digestão se chega a ocorrer ela é muito mais simples. Então, as borboletas não apresentam membrana peritrófica, não há necessidade disso. Aqui, no caso, estamos falando já de moluscos, então, no processamento do alimento estômago de um bivalve, então, aqui a região do estômago, o animal que está captando um filete de muco aqui, que está levando alimento para dentro, esse alimento, esse muco aqui se enrola aqui num estilete cristalino, que é um bastão que vai girando e vai produzindo enzimas digestivas que vão, então, proporcionar a digestão extracelular. Aí, então, nesse caso aqui, depois que parcialmente digerido, poderá vir aqui para os divertículos digestivos ou digestórios, certo? E aí, temos o que? Esse alimento semi-digerido poderá entrar, então, em células desse epitério e é completada a digestão, daí vai para no que não seria sangue, seria mais hemolinfa. E aí, o que sobrou, que não foi digerido, vai, então, ser eliminado depois. Aqui, somente para destacar que corais de recife necessitam luz porque eles têm simbiose com algas, certo? Então, aqui nós temos a tentáculo, boca, aqui a região do epiderme e aqui temos na gastroderme existem algas que vão fornecer produtos para alimentação desses corais, então, vão ajudar na alimentação dos corais. Então, precisam de uma água bem clara e limpa para poder ocorrer a fotossíntese nas algas. E aqui, temos aqui mostrando vermes, que vermes, no caso, seriam poliquetas que vivem em regiões de circulação hidrotermal. Então, mar profundo, escuridão total simbiose com bactérias quimiotrotróficas. Então, região profunda, escura, não tem nada para fazer fotossíntese. Então, aqui, nesse exemplo, tem um poliqueto do gênero Riptia, que vive a 2.000 metros de profundidade. Nessa região onde ele vive, tem uma região aqui quente, então, através de fendas entra água do mar, contendo sulfato, o sulfato é reduzido a sulfeto, combina com hidrogênio, temos sulfeto de hidrogênio. Para a maioria dos animais, o sulfeto de hidrogênio é tóxico, mas nesse caso, aqui, esses poliquetas, aqui, eles vão, o sulfeto vai entrar através da respiração, o animal vai ingerir aqui, vai entrar, o sulfeto é levado até uma região chamada trofossoma, onde existem bactérias, e essas bactérias, então, vão oxidar o sulfeto de hidrogênio, vai formar sulfato e vai formar compostos orgânicos, esses compostos orgânicos serão, então, aproveitados pelo poliqueta e o sulfato vai ser lançado, vai sair, então, pelo animal, vai para a água do mar. Injetão de celulose, vocês viram lá na parte dos vertebrados, existem muitos que apresentam bactérias que produzem celulose, a maioria dos vertebrados também é da mesma forma, existem ali no trato digestório, bactérias que produzem em cima celulose que vão fazer a digestão de celulose, mas existem algumas exceções, como o lúdico teredo, algumas traças, algumas baratas que produzem, eles mesmos, esses animais produzem a celulose, não são bactérias, eles mesmos produzem, e fazem diretamente, então, a digestão da celulose.